Seguimos a nossa programação aqui na TVcom. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos aqui no Sim Comerciários, Rua Brasil, número 30, fone 3322-2611. Ao nosso lado, o presidente do Sim Comerciários de Assis e Região, Wagner José de Campos. Vai passar pra gente as atividades que vem desenvolvendo, principalmente nesse mês passado de outubro e agora novembro. E a expectativa para dezembro, que já está aí também. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Marcos? Olá, amigos da TVcom, canal 22. É um prazer estar aqui novamente, passando pra vocês a posição do nosso desenvolvimento nesse período de outubro pra cá, que foi de muita emoção pra gente, inclusive o dia do comerciário, o dia 30 de outubro, que ficou formalizado através da regulamentação da categoria comerciária, é a lei que foi sancionada pela presidenta Dilma, que favorece a nossa categoria comerciária. E através dessa regulamentação, muitos benefícios serão conquistados através de nossa negociação, inclusive na convenção coletiva de trabalho, que estão bastante aquecidas, e estamos brigando para um salário mais justo para os comerciários. Muito bem. Comerciário não é função, é profissão, né? Exato, Marcos. Inclusive, a batalha árdua que nós estamos lutando em benefício ao comerciário, através também da Federação dos Comerciários, com o presidente Luiz Carlos Mota, que não se cansa de batalhar e trazer mais conquistas para o comerciário. Antes, porém, do primeiro almoço dos comerciários, tivemos um grande evento de sucesso também, que foi a primeira Miss Comerciária de Assis. Exato, Marcos. Nós fizemos o primeiro Miss Comerciárias, graças a Deus, com bastante sucesso. A população em geral, inclusive os comerciários, vieram com a sua família, né, prestigiar o nosso evento e participaram junto conosco, numa confraternização praticamente junto à família comerciária. E está aqui também a Letícia Câmara, que é a nossa Miss, foi eleita com bastante diferença de votos e ela merece um aplauso muito grande por nós. E ela vai falar um pouquinho para vocês também. Letícia Câmara, a grande vencedora do concurso Miss Comerciária de Assis 2013, representando a Cinderela, né? Como foi essa experiência? Comenta aos nossos telespectadores. Bom, foi um sonho realizado, foi uma experiência única na minha vida. A viagem que eu fui para a Praia Gandhi concorrer à Miss Comerciária Paulista, apesar de não ter pegado nenhum título, de estar lá já me senti uma vitoriosa. Foram três dias de muito ensaio, teve ensaio de dança, teve ensaio fotográfico, ensaio de desfile, foi assim, bem puxado, mas a gente aprendeu muitas coisas lá. A Letícia Câmara, aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, brilhantando ainda mais a nossa matéria aqui. Essa participação estadual é muito importante da Letícia também, né? E dos cinco comerciários de Assis. Com certeza, Marcos. Nossos comerciários aqui de Assis e região, principalmente as mulheres, né? Esse evento foi realizado para a valorização da mulher comerciária. E a Letícia Câmara representou muito bem o nosso sindicato, lá na nossa colônia de férias, que foi realizada agora no dia 23 de novembro, na qual ela se saiu muito bem. Vejo que ela tem um potencial muito grande, ela é jovem ainda, e quem sabe o ano que vem ela traga o Miss Comerciária Paulista. Claro que ela vai concorrer com mais outras candidatas que vamos fazer aqui, com certeza, em nossa cidade. Exatamente, parabéns, Letícia. Para você, mais uma vez, é um grande orgulho ser a Miss Comerciária 2013, Assis, primeiro evento inédito, né? Parabéns. Sim, é com muito orgulho que eu sou a Miss Comerciária. E eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por ter conquistado esse título. Agradecer a todos os familiares, a Cinderela Calçados, que sempre me apoiou, e o Wagner Campos, que esteve sempre ao meu lado, me ajudando, e todo o sindicato. As atividades seguem a todo vapor aqui nos 5 Comerciários de Assis e região, Wagner. Inclusive, vocês estiveram com o prefeito de Assis, prefeito de Cândido Mota, solicitando casas para os comerciários. Sim, Marcos, nós temos batalhado bastante para buscar cada vez mais benefício para os comerciários. E essa foi mais uma luta, mais uma viagem que a gente fez para que os comerciários sejam favorecidos. Inclusive, nessa reunião que nós tivemos a última agora, nós conseguimos apoio do prefeito de Cassis, apoio do prefeito de Cândido Mota, para que a federação, junto com a Cooperativa Habitacional, na qual o presidente Luiz Carlos Mota, ele é presidente também da cooperativa. E ele vem trazendo para o estado de São Paulo inteiro, vários investimentos para o comerciário, inclusive em moradia. E a Assis não pôde ficar de fora, porque eu batalhei e estou correndo atrás e conquistando cada vez mais benefícios. E uma delas é essa moradia, nós vamos trazer em breve aqui para a Assis. Certo, solicitando também cursos profissionalizantes gratuitamente aos comerciários, como, por exemplo, atendente em farmácias e drogarias e outros. Exato, Marcos. Consultor de vendas, que é o marco forte da nossa cidade aqui, o comércio, é muito dependente para o atendimento do cliente. Inclusive, nós estivemos pleiteando junto ao governador de estado, para que abram as portas para a nossa cidade e tragam mais benefícios, inclusive na formação de qualificação profissional para comerciários na nossa cidade. Visto que temos uma demanda bastante grande na questão de vendas. Inclusive, é uma profissão que agrega muito valor para a empresa. A empresa depende muito de um vendedor, um consultor de venda preparado para que alavanque as vendas de sua empresa e para que alcance bastante sucesso. E para isso, um curso é muito importante para aperfeiçoar e também qualificar novos comerciários para o mercado de trabalho. Convênio com a Unopar Virtual. Marcos, estive falando com a Fernanda do Unopar e também o Sr. Rubens, diretor da Unopar. Fomos procurar ele para que abra as portas para os nossos comerciários, inclusive conseguindo, Marcos, até 20% na mensalidade, incluindo a pontualidade do carnezinho. Aí o nosso comerciário consegue até 20% na sua mensalidade. Então é muito importante o nosso comerciário também pensar no futuro. Nem sempre todo comerciário hoje vai ser o comerciário de amanhã. Por isso, a importância de uma graduação, uma pós-graduação, para estar preparado para o mercado de trabalho. Presidente Wagner Campos, se eu falar Águas de São Pedro, o que te lembra? Águas de São Pedro, Marcos, nós estivemos lá realizando, junto com a Federação dos Comerciários, através da liderança do Mota, o 22º Congresso da Comerciária, na qual foram debatidos vários itens em favor da categoria comerciária, principalmente na questão da regulamentação da categoria, a valorização do comerciário. Muito bem, com a presença de diversas autoridades, e da ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquetebol, a Hortência também, né? Foi um prazer imenso receber a ex-atleta Hortência, porque a mulher é incrível, ela tem uma experiência de vida muito grande, e trouxe muitas informações, bastante valorização para nós, ser humano, inclusive o comerciário, porque na batalha que ela passou para a gente lá em palestras, representa muito a nossa categoria, que cada dia a gente vence uma luta, né? O comerciário em si, ele tem que ser muito valorizado. E a Hortência passou uma garra, uma perspectiva de vida muito forte, inclusive para a mulher. Nesse dia, houveram mais de 600 mulheres participando do 22º Congresso, e para elas também foi muito importante. A valorização da comerciária, para nós do sindicato, é um dos pontos fortes aqui, e nós vamos batalhar sempre para que a mulher seja valorizada. E também, Wagner, as moradias em Tarumã, que também compõem a base sindical aqui de Assis, não é isso? O Residencial Dourados. Sim, Marcos. O Residencial Dourados, lá de Tarumã, nós tivemos o prazer de conseguir, junto com a cooperativa da federação, através do presidente Mota, nós temos liberado 40 casas para os comerciários, né? 20 casas são exclusivas para os comerciários. Então, você que tem intenção de adquirir uma casa própria, trabalha no comércio lá de Tarumã, que mora aqui ou que mora em Tarumã, nos procure em nosso sindicato e venha saber mais sobre a questão da moradia. Nós, do sindicato, temos 20 casas para você. Você é comerciário de Tarumã, principalmente, você nos procure e venha adquirir a sua casa própria. Através do nosso sindicato, você tem a chance muito grande de conseguir a sua casa própria. É isso aí, Residencial Dourados, em Tarumã. Para você, comerciário, subsídio de R$ 9 mil, programa Minha Casa Minha Vida, é um ótimo negócio, né? Com certeza, Marcos. É muito importante você focar esse detalhe, que é o governo, participação com os comerciários, subsidiando até R$ 9 mil, só para você ver quanto o comerciário não pode economizar a sua casa própria. Inclusive, com a prestação bastante acessível, sem entrada, você pode adquirir sua casa até sem entrada, conforme a sua renda. Você vai morar na casa que nós estamos colaborando para os comerciários ter o seu cantinho. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro e um terreno imenso. Dá para você aumentar a casa, fazer uma garagem boa na frente, dá para fazer uma lavanderia no fundo ou até mesmo uma edícula, né? Então, não perca essa oportunidade. As oportunidades aparecem na vida e a gente não deve desperdiçá-la. Então, adquira a sua casa própria, venha até o comerciário, venha comerciário aqui no nosso sindicato, que estará dando todo apoio para você. Inclusive, Marcos, através da nossa federação, na liderança do Luiz Carlos Mota, a Força Comerciária, na qual estamos em trabalho de negociações coletivas para um aumento justo para os comerciários. É isso aí, muito trabalho, muitas conquistas, atividade intensa aqui nos cinco comerciários de Assis. Onde fica? Rua Brasil, número 30, fone, anote aí, 3322-2611. Além, Wagner, de todas essas realizações, você na presidência, toda a sua equipe, diretoria, fantástica essa união, você também esteve presente e sempre está presente nos eventos da cidade de Assis, como, por exemplo, na reinauguração das novas e modernas amplas instalações da Elétrica Forte, a nova Elétrica Forte, não é isso? Isso, Marcos. Eu tive o prazer de estar na inauguração da Elétrica Forte, na qual eu fui convidado, e, realmente, eu fiquei, assim, de boca aberta de ver o tamanho do empreendimento, né? E, também, muito satisfeito de saber que um ex-comerciário virou patrão, né? Eles aprenderam a trabalhar numa sociedade que deu certo, aprenderam a trabalhar e, hoje, mostra muito trabalho, competência, né? E honestidade, que isso é muito importante na empresa. E, inclusive, Marcos, eu fiquei, assim, bastante realizado, por quê? É uma empresa parceira do sindicato, uma empresa parceira dos empregados, que valoriza os empregados. Hoje, a Elétrica Forte está de parabéns, tem 45 funcionários na empresa e estão lá, ganhando o pão de cada dia, mais 45 famílias, né? Então, vai um parabéns para o Maurílio, para o Sérgio, para o Júnior e para o Paulinho. Essas pessoas estão de parabéns, por quê? São daqui da nossa cidade. O lucro que a empresa consegue, eles devolvem aqui para a nossa cidade mesmo, através de seus colaboradores e, também, investimento na nossa própria cidade, favorecendo o crescimento de Assis, né? E favorecendo, também, os clientes, para que tenha uma opção maior de compras e com preços bastante acessíveis. Inclusive, materiais elétricos, quando a gente precisa, a gente faz a cotação na cidade e o menor preço é na Elétrica Forte. Então, está lá meus parabéns. Além de ganhar preço da concorrência, também tem um investimento muito grande na nossa cidade. Maravilha! Está aí o presidente presente nesse grande evento de reinauguração da nova Elétrica Forte. Muito obrigado, Wagner, pela entrevista. Suas palavras finais aos nossos amigos telespectadores. Um parabéns para os comerciários e um Feliz Natal a todos, né? Comerciários que, hoje, trabalham na sua loja, na sua empresa, dando o melhor de si, para que tenha um bom resultado a empresa, inclusive, também, os comerciários, para que tenham uma renda melhor nesse final de ano. Vai aqui um abraço dos cinco comerciários, sindicatos e empregados do comércio de Assis e região, para que você passe um final de ano com muita saúde. Um abraço a todos!